Posso praticar a saída do corpo na parte da tarde? Não consigo sair à noite com lucidez, porque vai muito cansada para a cama. Claro, claro que pode sim. Pelo contrário, o que você está falando aqui é muito inteligente. Qual horário vai funcionar melhor para mim? Porque se a gente... Ah, eu vou fazer a hora que eu vou para a cama. Mas se o cérebro está muito cansado, não tem jeito de fazer essa técnica e funcionar. Porque é uma máquina, né gente? Até a gente conseguir controlar bem. Então, escolha o melhor horário. Para você qual é? Cada pessoa, e até pelo biorritmo da gente, cada pessoa vai ter um horário diferente que é melhor. Se você buscar aqui no canal, busca lá qual o melhor horário para sair do corpo, ou para fazer técnica de projeção astral, chama alguma coisa assim. Busca a palavra horário dentro dos vídeos do meu canal. E você vai ver que eu tenho um vídeo que dá muitas dicas sobre isso. Então, isso que você está falando aqui, está muito bem, está muito lógico. E aí Obrigado.